no relatório de caixas você consegue visualizar todos os seus caixas já fechados se você clica aqui no izinho de cada caixa você consegue verificar todas as informações do seu caixa você consegue ver que dia foi aberto que dia foi fechado qual o qual os horários de abertura e fechamento o valor que foi aberto caixa o saldo que foi fechado se teve alguma diferença o valor total das vendas e se teve algum desconto além disso aqui nas operações do caixa caso tenha havido alguma movimentação como entrada e saída você também consegue visualizar e aqui você tem um resumo das vendas por forma de pagamento ou seja todas as formas que foram utilizadas e os valores pagos ali todos agrupados aqui embaixo você tem a lista das suas vendas ali desse caixa e você consegue ver se teve desconto teve acréscimo qual o valor do pagamento como foi feito o pagamento e a data dessa venda além disso você consegue editar a forma de pagamento se você clica aqui nesse lapisinho vai abrir a informação dessa venda você consegue alterar a forma de pagamento dessa venda e fazendo essa alteração já altera todas as formas de pagamento dessa venda com todos os seus relatórios